O corre-corre é enorme na maioria dos estabelecimentos de ensino primário e do primeiro ciclo privados e públicos da província de Malanjo para se conseguir uma vaga depois de terminar o período das reconfirmações. Neste estabelecimento de ensino, fechado durante cinco anos para obras de reabilitação, há vagas para o primeiro ciclo do ensino secundário pela primeira vez. Feito a matrícula. Sétima classe. Já fez? Não, ainda não. Falta entrar dentro, claro. Tem vagas? Acho que tem, tem vagas. Não, não é a primeira vez. Vim cá fazer a matrícula do meu sobrinho. Sétima classe. Ainda não consegui fazer. Bem, falta o atendimento, sei que não estão a atender assim facilmente. Alguns que vêm cá fazer mesmo a matrícula, mas a fim de esperar mais aqui há um instante. Sei que vamos começar já. Os procedimentos sei que são a fotografia, a capa de processo, a declaração da escola em que foi transferida para cá. Os lugares são ínfimos e não há vagas da iniciação à sexta classe. Nós teremos matrículas de reconfirmação de matrícula dos alunos. Já reconfirmamos os alunos do ensino primário, num total de 1.302 alunos. Agora estamos a reconfirmar os alunos do primeiro ciclo, que teremos num total de 210 alunos neste ano letivo. Temos 20 salas que correspondem a 40 turmas, das quais 31 turmas para o ensino primário e 5 turmas para o primeiro ciclo. O diretor provincial da educação disse que a crise de salas de aula e professores é extensiva a toda a província de Malães. Para já, o número de salas de aulas que foram construídas é bastante reduzido. Fruto da crise econômica que nós temos estado a viver, não tem sido possível construir o número de salas de aulas que estava previsto. A crise econômica não tem viabilizado apenas a construção de salas de aulas, mas tem viabilizado também, por exemplo, a admissão de professores. Portanto, é de esperar que no presente ano letivo haja um aumento do número de crianças fora do sistema de ensino. Isaías Soares e Malães para a Voz da América.